Na apresentação individual, os candidatos se apresentam à capela ou acompanhados por uma banda, ou ainda podem tocar algum instrumento. Mas independente do que acontecer lá no palco, eles só vão saber o resultado no fim do dia. Tô segura com a minha música, a música é muito legal, tô super empolgada. Se eu conseguir fazer agora o que eu fiz no ensaio, pra mim já tá de bom tamanho. Maria Alice, por favor, pode entrar no palco. Maria Alice, uma das grandes apostas das audições. Uma das coisas mais importantes pro artista é que é essa postura que você tem, cara. Independente do que você vai dar ou não pra mim, está em São Paulo forte. Parabéns, tem quatro sims, foi pra São Paulo. Como vai? Tudo bem. O que você preparou? Lavadeira do Rio, Maria Rita. Vamos lá. A lavadeira do Rio, muito lençol pra lavar. Fica faltando uma saia, quando o sabão se acabar. Mas corra pra virar da praia, deixa a espuma brilhar. Eu ouço o barulho bravinho das ondas que batem na beira do mar. Eu ouço o barulho bravinho que bate nas ondas do mar. Eu, o vento soprou. Eu, a folha caiu. Eu, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio. Eu, o vento soprou. Eu, a folha caiu. Eu, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio. Oh, Rita, tu sai da janela, deixa esse moço passar. Quem não é rica e é bela, não pode se descuidar. Oh, Rita, tu sai da janela, que as moças desse lugar. Nem se demora a donzela, nem se deixe na casa. Nem se demora a donzela, nem se deixe na casa. Eu, o vento soprou. Eu, a folha caiu. Eu, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio. Eu, o vento soprou. Eu, a folha caiu. Eu, cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio. Obrigada. Você cantou basicamente em cima do baixo e da cozinha. Você foi bem. Obrigado. Obrigada. Nessa hora a gente nunca consegue fazer tudo o que queria, né? Mas estou satisfeita, deu pra fazer. Não fiz feio, eu acho.